Olá meus amigos seguidores seja bem-vindo ao meu canal estou aqui nesse final de semana trazendo para vocês mais um vídeo né para postar no canal para vocês aí é mostrando aqui uma mini plantação de milho milho verde né plantei aqui esse milho aqui no quintal da casa da minha filha e hoje estou aqui aí fazendo alguma colheita de algumas espigas né do milho verde que já tem algumas espigas já granada né e peço aí desculpa a todos vocês seguidores né que desculpa a gente aí por a gente não ter ter aí feito aí vídeos né quando o milho era estava nascendo quando o milho estava bem pequeno né bem novinho para vocês ter aí acompanhado né o crescimento o desenvolvimento aí do milho né é porque a gente não tem só mesmo somente o canal né aí tem o meu trabalho também né que a gente tá correndo da vida correndo para ir para cá trabalhando muito né e aí acabou passando despercebido aí eu tô trazendo aí para vocês esse vídeo do milho quando ele é pequeno mas estou aqui hoje mostrando para vocês né estou aqui fazendo aqui ó vamos dizer assim uma colhendo algumas espigas que já está granada aqui desse milho né e falando aí também plantei esse milho no dia 18 de outubro de 2021 e hoje aqui a gente tá aqui colhendo essas espigas no já no dia 8 né de no dia de sábado dia 8 de janeiro né de 2022 então veja pessoal tanto que esse milho cresceu rapidamente né e não foi aí nem 90 dias né já tem espiga aí já granada né é um que está um milho bonito muito lindo e mostrando também para vocês aqui plantei alguns pés de pepino né de pepino e tô aqui colhendo alguns pepino né que já já deu aqui né nos pés de pepino nos pés de pepino né tô aqui colhendo alguns pepino aqui e mostrando para vocês também aqui ó fiz uma plantaçãozinha aqui de quiabo né pessoal está vendo aí que os pés de quiabo muito bonito está lindo demais já andei aqui colhendo eu mas a minha esposa aqui colhendo alguns quiabos aqui já né nesse é aqui nesse final de semana né e peço a vocês aí se vocês gostaram aí do conteúdo né aí do vídeo compartilha para os amigos familiares né peça a eles que venha deixa inscrição ativa o sininho para receber as notificações né assim que eu vou fazer postagem dos vídeos e quero aqui agradecer de todo meu coração aí os novos seguidores né são novos chegantes aí no canal e seja bem-vindo né que Deus abençoe a todos eles aí todos vocês aí já são seguidores mais antigos também que Deus abençoe a todos por estar sempre me ajudando aí né e peço a vocês mantenha sempre o sininho ativado não esqueça de manter o sininho ativado aí para não perder nenhum conteúdo nenhum vídeo da gente aí cada final de semana todos os finais de semana eu tô aí postando um vídeo para vocês vocês tá aí sempre ajudando a gente no crescimento aí quero agradecer a vocês que Deus abençoe a todos vocês e todos os familiares por estar sempre ajudando aí no crescimento do meu canal pessoal e até o próximo forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto